Peraí gente, o vídeo vai dar certo, se der certo vai ser louco, vai E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e novamente galera no prólogo A pedido de vocês, sinceramente, mano eu vi isso aqui, eu já tô com essa ideia na minha cabeça faz um tempo cara Mas eu não consigo recordar aonde que foi postada essa ideia, se foi no Twitter, se foi no Instagram, se foi no Discord, eu não sei Só sei que teve um maninho aí inscrito no canal que sugeriu, cara, não sei, eu queria pegar o print e colocar aqui nesse vídeo Porque sempre é bom mostrar que vocês dão essas ideias também, não só sai da minha cabeça Mas, ele disse o que aconteceria se o trem não batesse no carro, todos nós sabemos ali no finalzinho Que o trem bate no carro, né, onde tá o Michael, o Trevor e o Brad, mano E hoje a gente vai tentar galera, sempre deixar claro pra vocês aí Que a gente tenta, que a gente faz testes, né, não é nada concreto, certo? Algumas coisas funcionam, outras não, umas bugam, outras não acontecem nada Mas a gente tá sempre tentando, usando os mods aí, de uma maneira bem diferente das missões Bom, seguinte, se você joga um GTA V no PC, Playstation 3 e Xbox 360 e precisa de grana Vai na descrição, ShakeMods resolve problemas financeiros Yeah, é isso mesmo? Bom, como que a gente vai tentar fazer isso aqui? Eu sei que quando, antes de você chegar, a hora que você vira aquela, você dobra aquela direita ali O trem já tá vindo E se quer dar pra você ver o trem parar e olhar o trem vindo Já acontece a cutscene, então a gente tem que tentar bugar essa cutscene De todas as formas, mano, o que a gente poderia fazer, galera? Bom, a primeira opção é colocar uma rampa, velho Sim, tentar rampar o trem, cara, será que isso é possível? Não sei, a gente vai saber agora Eu vou tentar colocar uma rampa Se não for possível A gente tenta, sei lá Colocar uma rua Porque é meio complicado ali Porque vocês sabem que se você sair da rota A missão fracassa, certo? Mas... Vamos ver Vamos ver o que a gente pode fazer Então, bora chegar lá Onde está o trem Bom, galera, ó O trem já tá ali, ó Eu não vou colocar a rampa agora A gente vai testar a rampa depois Mas eu vou fazer isso aqui, ó Por onde você vai? Eu tô com o Brad, eu tô com o Brad Ó, é o Michael que tá dirigindo O Michael que tá dirigindo Talvez assim a gente bugue e consiga impedir que... Caraca, maluco Deixa eu dar... Caraca, morreu! Mataram o Michael E agora? Aí, aí, aí E agora? Caraca Chegamos no ponto Caraca, véi E agora? Mano, o que que eu fiz? Vocês já viram essa pistola aqui no canal, né? Aquela troca de corpo Só que quando você troca de corpo com o personagem Eles... O outro personagem Que você tava controlando Eles passam a ter vida própria, digamos assim, né? Eles passam a ser controlados pelo... Pelo jogo E foi o que aconteceu Eu saí do Michael que tava dirigindo Fui pro Brad E o Michael continuou dirigindo e atirando Só que aí os policiais mataram ele, véi Ó, basicamente o policial matou ele Aí, ele tá morto, ó Olha aí Se eu tivesse com o mod de reviver Eu reviveria ele E a gente simplesmente Bugou o trem, ó Tá vendo aí como é que a gente faz aí, ó Pra bugar as paradas? Ó, a gente veio pro ponto aqui, ó Tá vendo o pontinho amarelo, ó? Ó Tá aqui, ó Mas simplesmente Não Missão não prossegue Porque não existe missão Certo? Cadê o cara que aparece aqui? Essa pistola é bolada, maluco Aí, ó Troquei pro... Troquei aqui pro... A rota foi abandonada Troquei pro Trevor A missão acaba fracassando Será que vai sair da onde? Então Bagulho doido Seguinte Eu vou tentar colocar a rampa Tá? Nossa, olha só que tempo bonito Vou tentar colocar a rampa aqui Vamos lá, vamos lá Caraca, olha só como é que o tempo ficou bonito, véi Mano Bugou, cara Bugou Consegui passar sem bater no trem, tá ligado? Lá o trem passou e... Não bateu Ó, tá aí Aparentemente o que você pediu A gente conseguiu Agora eu vou tentar dar aquele miguezinho Que é botar a rampa, certo? Ó, o trem tá fazendo barulho ali Mas ninguém vê Vamos matar esses policiais aqui Pera aí Cadê? Vamos matar esses policiais aqui Pra eles não ficarem enchendo o saco Aí Ah, deixa, vai Vamos botar a rampa aqui, ó Seguinte Cadê o trem? Cadê o bendito trem? Vamos fazer o seguinte, ó Eu sei que já aqui, ó Já começa a cutscene Então a gente vai ter que colocar a rampa Mais ou menos aqui, galera, ó A gente vai ter que colocar a rampa mais ou menos aqui Vamos... 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 É... Colocar rampa Certo? E aí a gente... Porque eu tô ligado que se a cutscene coisar Se a cutscene começar Já era, mano Vai passar por dentro Então a gente vai tentar Evitar que isso aconteça Então vamos colocar mais ou menos aqui Certo? E a outra rampa a gente coloca aqui Aqui, mano Já... Tá bem longe, né? Tá bem longe E... Uma coisa que a gente pode fazer também Que é habilitar nessa caminhonete O turbo, velho Então a gente vai habilitar aqui, ó Deixa eu ver se... É... Acho que é isso aqui Rinse... Rinse bust Deixa eu ver se é isso É, isso aqui mesmo É isso aqui mesmo Ó o trem, cara Peraí, 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 peraí Peraí, gente O vídeo vai dar certo Se der certo vai ser louco, velho Vai A rota foi abandonada, velho Como assim, mano? Caraca, vou ter que colocar a rampa mais pra frente, velho A rota foi abandonada Só porque o carro rampou Seguinte Vamos Fazer diferente, então Vou colocar... Vou avançar um pouquinho mais pra frente Certo? Acho que a rampa tá ali ainda Vamos avançar um pouquinho mais pra frente De onde vem esse trem, né, mano? Ninguém sabe, né, velho Ó Vou mexer aqui, ó Vou colocar um pouquinho mais pra frente, então O gadaço, velho Vai Caraca, velho Acho que eu tenho que botar uma rampa menor, velho Bom, galera, é o seguinte Eu vou botar uma rampa menor Essa rampa tá me jogando muito pra cima E tá dando ruim Tá dando ruim Então vamos botar uma rampa menor Pra tentar fazer essa parada Bom O que o inscrito sugeriu Eu consegui Certo? Que foi É... O trem não bater no carro A gente foi até Não ia dar continuidade mesmo É óbvio Que você sabe Que não dão continuidade na missão Mas o objetivo é rampar o trem Então É impedir que o trem bata Na verdade, né Então eu vou botar uma rampa menor Tá? Vamos tirar essa rampa aqui Beleza Pelo menos aqui A gente já sabe que Que o trem não Que não buga cutscene Então vamos lá Ramp Ramp Vamos colocar uma rampa Menorzica Menorzica aqui Talvez Ó, aquela ali seria interessante Essa aqui, né O duro é que essa rampa Aqui Essa daqui, velho Essa aqui tá perfeita Essa aqui tá perfeita Então Vamos botar uma aqui O duro é colocar o... Ah, mano Vamos botar uma só Vai Vamos colocar uma só Vou colocar duas ali É meio tenso Então vai, galera Cadê o trem? Cadê o trem? Vamos ver Vai Uff Ah Não Não Não, mano Não, velho Tá de sacanagem, velho Ó Vai ser a última tentativa Hora que o carro rampar Eu vou trocar de personagem Certo? Se a gente avançar Se a gente avançar Vai ser duas últimas tentativas Uma eu vou colocar uma rampa Mais pra frente E a outra Eu vou fazer isso A hora que eu rampar Eu vou trocar de personagem Deixa eu ver se eu já tô com a pistola aqui Pera aí Ó Vamos colocar aqui Habilitar aqui a pistola Beleza Maluco Eu tô suando aqui Você não tem noção, cara Tão calor do cacete Eu tive que Desligar o ventilador Ó Já tamo com a pistola Já vamos ficar aqui, ó No jeito No jeito No jeitinho maroto Pra trocar de personagem Beleza Vamo lá, hein, galera Vai Vamo deixar aqui Vai Ah, não deu, véi Não deu pra trocar Ah Tá, galera, ó Vamo rampar aqui E trocar de personagem Eu vou ter que ficar Tem que ficar mirado nenhum aqui, mano O certo era ter ficado Em primeira pessoa Mas vamo ver Vamo ver se vai dar certo Se não der certo A gente coloca a rampa Lá na frente, vai Que é uma coisa Que eu não testei Não dá Não dá, véi Não dá, véi Bom Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É Eu ia colocar a rampa Mais pra frente Mas provavelmente Ele ia passar Dentro da Dentro do Da rampa A gente conseguiu Daquela forma Trocando personagem Mas rampando Acaba saindo da rota Aí infelizmente Acontece isso Mas Galera, tá aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Quiser sugerir alguns testes Fica à vontade Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui